O Vale Agrícola de hoje tem história de vida e de amor. O rei do gado que viveu nesta casa com a menina mais bonita do baile. Aí eu fui dançar com ela e aí deu tudo certo. Comecei a namorar ela e agora em ano novo fez 72 anos que foi a primeira vez na casa dela. E que tal o trator que ele comprou novo e mantém até hoje? Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor, mas que também pode inspirar e informar você da cidade. E nesta edição também é destaque. Tem quadro quintal de casa com a produção de gamelas e outros utensílios em madeira. No tempo dos meus avôs ainda eles faziam gamela, tanto para salgar a carne, até para lavar os pés, que não tinha banheiro, não tinha que nem agora, né? Direto da Embrapa Meio Ambiente, a dica sobre a importância das abelhas. Mal a gente imagina que quando vai tomar um suco de maracujá a abelha tem alguma coisa a ver com isso, né? Mas ela tem bastante coisa. Vamos mostrar um senhor de 85 anos que mantém a tradição de fabricar e consertar calçados em couro. Se o cliente gostar da bota e, como é que se diz, cuida da bota, dura 4, 5, 10 anos. Vamos mostrar como foi um dia de campo com foco no manejo fitossanitário da soja. Tem uma planta realmente em desequilíbrio aqui. Eu tenho uma planta na parte de cima que ela precisa ter a área foliar para fazer o enchimento do grão, perdendo parte da área foliar, que é muito visível, e eu tenho a parte de baixo, né? A parte baixeira, às vezes, com um pouco de ferrugem. E vai ter bolo com cobertura de brigadeiro e amendoim na receita da semana. E o chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola cheinho de informação para você está só começando. Nas cidades do interior encontramos memórias escondidas, guardiões de segredos do saber fazer, que vem entre as gerações. Hoje você vai conhecer uma dessas pessoas, um senhor de 85 anos, que ainda trabalha com a fabricação e conserto de sapatos em couro. Era só os agricultores que me deram o serviço. E estou aqui até hoje. Nós morávamos na colônia, e o pai, meu pai tinha 13 filhos, e vai é homem. O meu pai comprou a matéria, aliás, comprou a sapataria lá para o meu irmão. Fiquei um ano lá e o resto foi tudo no meu braço. Eu adoro, porque sempre foi minha profissão e não tinha outras coisas para fazer, então a gente se dedicou a isso aí. Sempre tem alguma novidade, sempre tem aquele serviço que hoje é uma coisa, amanhã é outra. E uma vez era só com prego, agora é só com cola. Não vale mais nada, os calçados viram tudo plástico. A partir do molde, o senhor Antônio consegue fazer a fabricação de alguns calçados, os chinelos e botas, simplesmente cortando o couro e fazendo o manuseio dele, a costura, para fazer essas peças. E além de peças novas, ele também conserta peças antigas. E detalhe, ele chegou a consertar uma cadeira com o couro há mais de 60 anos. Não era brincadeira. Tinha que trabalhar, tinha a noite que eu dormia uma hora só, por noite. Tinha serviço, e dinheiro era curto, tinha que aproveitar. Olha, esse aqui é folha de gaita. Para fazer uma bota dessas, tem que forar de couro de porco, depois fazer todos esses detalhes aqui, a máquina, tudo à mão. Esse aqui é também trabalhado tudo com couro de porco, só esse aqui é diferente. Foles de disco, antigamente era só assim. Eu chegava a fazer 10, 12 par por semana, só assim. Mas olha, eu fiz praticamente para todo mundo, aqui na nossa região. Tem gente de Goaporé, Nova Prata, de Passo Fundo, faz um pé diferente. Um pé normal? Um pé normal e outro torto. Primeiro de tudo, tem que comprar couro e sola. Couro e sola, linha, máquina para costurar, e depois começar a cortar e fazer, e o resto vem depois. Isso aqui eu uso para tirar cola dos dedos, que a gente passa cola com o dedo. E esse aqui é para puxar na forma, esse aqui são os martelos, esse aqui é para furar as botas. Uma vez não existia esse esprego de metal. Hoje tem, em torno de ferrugem. Uma vez era só com isso aqui. O importante de tudo é gostar. Eu digo uma coisa, se fosse eu largado o serviço aqui, lá em Lagoa, hoje, eu teria serviço para dois sapateiros. Mas não tem ninguém. Que costura, como quer. Se o cliente gostar da bota e, como é que se diz, cuida da bota, dura quatro, cinco, dez anos. Não tem fim. A gente pega e faz. Isso aqui, ninguém me ensinou a fazer. as bainhas que eu peguei suzinha, inventei esse esblemo aqui, que é da sapataria, e vamos tocando. Se não é aqui, lá na lavoura, eu gosto de engordar meus terneiros, meus boi. Aqui, graças a Deus, até que eu estou vivo, trabalho eu. Depois, não se sabe nada. Parar por aqui. Estou vivendo por causa do serviço. E agora tem dica Vale Agrícola com a importância das abelhas para o ecossistema. Olá pessoal, eu sou o Guilherme, eu sou médico veterinário, e hoje nós estamos aqui na Embrapa Meio Ambiente para falar um pouquinho sobre a importância das abelhas na produção de alimentos. Então aqui a gente trouxe um material demonstrativo para falar para vocês a forma que as abelhas influenciam positivamente na produção de alimentos. Hoje a gente sabe que mais de 70% dos nossos cultivos agrícolas são beneficiados por agentes polinizadores, e as nossas abelhas integram mais de 80% desses polinizadores. Então a gente trouxe alguns exemplos aqui, como por exemplo o maracujá, que é um cultivo agrícola que é 100% dependente das abelhas. Então quando a gente não tem a presença das abelhas, normalmente as mamangavas, as abelhas de grande porte, a gente não tem a produção. Quando a gente tem poucas abelhas, a gente produz frutos menores, e quando a gente tem um excesso, a quantidade adequada de abelhas, a gente vai ter frutos bem vistosos como esse. Outro exemplo muito bacana é o açaí. Então o açaí é um exemplo muito legal de falar, onde a gente tem um beneficiamento em relação ao aumento do número de frutos por cacho. Então o que a gente percebe com isso? Que cada cultivo vai ser beneficiado de uma forma. Alguns têm um aumento de produção, outros têm um melhor formato do fruto, outros trazem melhor qualidade também, e assim por diante. O objetivo de tudo isso é mostrar que as abelhas estão mais inseridas no nosso dia a dia do que a gente imagina, e não através do mel e dos seus produtos, mas através da polinização e da produção de alimentos. Mal a gente imagina que quando vai tomar o suco de maracujá a abelha tem alguma coisa a ver com isso, mas ela tem bastante coisa. Bom, então essa questão da polinização não é uma tecnologia nova, isso já é uma tecnologia antiga, o qual a gente pode observar em cultivos que têm grande necessidade das abelhas, como por exemplo o melão no Nordeste, a maçã no Sul. E hoje com o crescimento da atividade do setor, a gente vem vendo o expansionamento dessa atividade para grandes cultivos também como café, soja e outros. Como eu disse para vocês, a polinização é um serviço ecossistêmico o qual as abelhas nos oferecem, muito importante não só para a nossa preservação das nossas florestas, mas também para a produção de alimentos e para a nossa cadeia do agronegócio. Se você quiser ver mais reportagens como essa, é só se ligar no nosso YouTube. Você pode pesquisar por palavras-chave para encontrar todas as reportagens que nós já publicamos por aqui. E olha só, dá tempo agora para você se inscrever. Procure aqui por baixo o botão inscreva-se e faça parte dessa comunidade que cresce a cada dia a mais. A nossa meta é chegar a um milhão de inscritos no YouTube. E fique aí que daqui a pouquinho vai ter quadro Quintal de Casa. E vai ter a cobertura de uma extensão tecnológica com tema no manejo fitossanitário da soja. A nova forma de você comprar e vender para a sua propriedade. Com o Agro Shop, você pode comprar e vender animais. propriedades rurais. Máquinas e implementos. E até veículos. E o melhor, você anuncia sem custo. Agro Shop, feito para o agro. Do que é feita a cooperação? É feita de união. E do que é feita a união? Essa é feita de confiança. Confiança é este bem valoroso que, com o tempo, torna-se ainda maior, mais forte e produtivo. É, e a gente sabe bem disso. Porque já são 50 anos que cultivamos a confiança dos associados, clientes e colaboradores como nosso maior patrimônio. Cooperativa Cravil. 50 anos. Uma história de confiança. Em 10 anos, a Domo Solar já ajudou mais de 1.400 clientes a economizarem na conta de energia em quase 70 municípios do sul do Brasil. Com sede em Blumenau e filiais em Rio do Sul e Chapecó, a Domo Solar viabiliza diversas linhas de crédito para facilitar ainda mais a transição para a energia solar. Saiba mais em www.domosolar.com.br. Domo Solar, quem gera energia, economiza de verdade. Nesta época do ano, acontecem muitos dias de campo voltados para a soja e seus manejos. E agora você vai conferir como foi um deles voltado para o manejo fitossanitário. Família Silva, de Agrolândia, região do Alto Vale do Itajaí, é uma das que investe no cultivo de soja. Nesta safra, o clima foi um verdadeiro desafio. Primeiro veio a chuva, que atrasou o plantio. E depois, a seca. Um ano de extremos. A chuva que veio no começo, faltou depois. Mas aí voltou a chover e assim foi. E teve bastante problemas com a questão de pressão de doença. Então a gente teve que ficar em cima regando para não deixar entrar. A pressão de doenças foi outro desafio. Mas essa também não é uma novidade. Por isso, o produtor participou de um Experience Day, ou Dia de Experiências, no município vizinho, Ituporanga, que junta produtores de toda a região em busca de uma troca de informações com as indústrias química e biológica e as equipes de assistência técnica. O evento veio para compensar o Dia de Campo da Cravil, que não aconteceu neste ano por conta da enchente que atingiu o polo tecnológico da cooperativa em Lontras. Existe muito parceiro da Cravil hoje, algumas empresas que fazem trabalhos de testes de produtos, ensaios. Então a gente vai trabalhar juntamente com eles. Um ponto importante a ser lembrado é que as extensões sempre foram criadas como uma ramificação do polo tecnológico. Então todas as informações mais a nível comercial e espalhadas nas regiões vêm oriundas das extensões. E esse ano nós vamos capitalizar mais contato com o produtor, diretamente mais com essa área científica de extensão, que é de onde vêm os dados, fazem base e treinamento das difusões de tecnologia da cooperativa. Estão programados oito campos de extensão tecnológica só em soja, entre março e abril. Em cada uma delas, foi feita uma combinação diferente de tratamento de fungicidas, inseticidas e herbicidas, com 25 variedades de soja. O pesquisador Matheus Zanatta foi um dos palestrantes com informações sobre o impacto do euninho no surgimento das doenças. A antracnose é uma doença que nós não devemos deixar passar despercebida, porque ela é uma das doenças que causa um potencial de dano significativo, ela tem uma redução de potencial de rendimento, a cercóspora também é uma das doenças presentes já no início do desenvolvimento da cultura, assim como a septoriose. A septoriose é uma das primeiras doenças que causa uma desfolha prematura dos pares unifoliados da planta de soja e depois perpetua para os demais estádios se o clima colaborar. Mas o grande problema da safra está sendo realmente a ferrugem da soja. Os danos da ferrugem são expressivos, dependendo da sua intensidade, pode variar de 5% até 90%, e as práticas de controles têm que ser empregadas da melhor forma para nós minimizar ao máximo esse dano com a ferrugem. O pesquisador também ressalta que a ferrugem é um biotrófico obrigatório, ou seja, ela precisa de um hospedeiro para permanecer na lavoura de uma safra para outra. Por isso, a importância do vazio sanitário. Então, como ela é um parasita obrigado, ela precisa de uma planta voluntária. Pode ser uma soja que fica de um ano para o outro na entre safra, se não for manejada, se não tem nenhuma ação de controle, fica no meio da aveia, no meio do trigo, ou no meio de uma pastagem que seja. Uma das formas de controle natural das plantas voluntárias é a geada, mas esse ano o clima foi muito ameno e não matou essas plantas voluntárias. E quem dera que apenas aplicar todos os fungicidas fosse o suficiente para controlar as doenças. É preciso ficar atento à fitotoxidade, como explica o engenheiro agrônomo. Nós temos aqui uma lavoura de soja já na fase final de enchimento de grão, em 5.3, 5.4, onde a parte em cima já está na parte final do enchimento de grão. E eu tenho uma parte de cima da planta muito carregada de fito. Isso aqui é uma fito causada por o excesso de alguns fungicidas que causam isso, que são os triazóis quentes. E eu tenho a parte de baixo da planta com ataque de ferrugem. Então eu tenho uma planta realmente em desequilíbrio aqui. Eu tenho uma planta na parte de cima que ela precisa ter a área foliar para fazer o enchimento do grão, perdendo parte da área foliar, que é muito visível. E eu tenho a parte de baixo, a parte baixeira, às vezes, com um pouco de ferrugem, que também vai acabar prejudicando a parte do enchimento de grão. Então esse tipo de situação ocorreu principalmente porque o produtor atrasou, diminuiu o intervalo de aplicação de produtos, e isso acaba o quê? Causando muita fonte de inóculo para a parte de cima. Corri para fazer a aplicação, queimei a planta. Agora eu tenho que trabalhar agora aqui com outros ativos para diminuir esse desequilíbrio e realmente evitar perdas futuras da agora para a frente para o enchimento de grão. E se uma propriedade já não é igual a outra, imagina a diferença entre os municípios. Por isso, é tão importante essa troca de informações. Daqui a pouco um problema que eu não tenho e o meu colega aqui tem, e vice-versa, a gente começa a se comunicar e trocar essa informação para um ajudar o outro e ver que daqui a pouco pode acontecer lá ou aqui e já indo tendo noção do que está acontecendo. Eu diria que sempre tem que ficar no controle porque se acabar facilitando, a doença vem e depois não adianta mais. E agora no quadro Quintal de Casa, vocês vão conhecer um morador gaúcho que se aposentou como pedreiro e começou a cuidar da horta e também fazer utensílios em madeira, como gamelas e colheres. Ele conta que por não achar as ferramentas, chegou a, inclusive, fazer algumas. Olha aí. Meu nome é Alcides Santos Long, eu moro no IP. Minha profissão é fazer gamela, tudo com madeira. Eu faço essas com boquinhas, as colheres. Eu era pedreiro e ainda sou, só que trabalho pouco nessa profissão agora, né? Mas eu comecei a fazer para passar o meu tempo, né? Vou fazer o que em casa? Tenho que trabalhar um pouco, né? No tempo dos meus avôs, ainda eles faziam gamela, tanto para salgar a carne, até para lavar os pés, que não tinha banheiro, não tinha que nem agora, né? Então eles faziam as gamelas. Ou é que nem essa aqui, dá uma gamela e depois saem umas seis, sete cumbuquinhas daquelas ali. Eu quando não tenho nada que fazer, venho aqui, dou uma trabalhadinha, depois, um teto em outro lugar, e não fica o aparelho aqui trabalhando. Que nem essa plancha aqui, vai um dia mais ou menos, para mim deixar pronta uma gamela. Trabalhar o dia inteiro, só que eu não trabalho o dia inteiro, né? Eu risquei, não sei se dá para ver. Aqui. E aqui eu... Eu corto com a motocera. Aqui e aqui onde está riscada. Depois eu cavalo com essa inchada. E essa aqui é aquela que depois é para arredondar ela, né? E esse aqui é o formãozinho para dar uma empareiada. Depois no fim, né? Depois a gente lixa com essas lixas aqui, ó. Depois eu lixo com a furadeira, né? Com a preina também, por fora com a preina, por dentro não dá, né? Por fora com a preina. E depois, o acabamento, o último é a mão. Aqui, essas estão prontas. Essas aqui podem até botar comida, ou botar flores, enfeite. E essa aqui é a colher para mexer nas panelas. E essa aqui serve para fazer polenta, mexer carne dentro das panelas. aqui também, com a colher. Essa aqui é a pazinha, fazer polenta, né? Gringo gosta de polenta, né? Se você também quiser participar do quadro Quintal de Casa, o número é o que aparece no vídeo 47992657333. É só mandar todos os vídeos que a gente exibe aqui nos próximos programas. E daqui a pouco, uma história de amor em um verdadeiro castelo na roça. Seu Oscar conta que casou com a menina mais bonita do baile e com ela criou 11 filhos nesta casa, no interior do Rio Grande do Sul. Há 30 anos no mercado, a Mojiana Especialidades Químicas sempre prezou pela qualidade, transparência e dedicação na pesquisa, formulação, desenvolvimento e industrialização dos produtos de seus clientes. Nossa linha agro vem para atender as empresas fabricantes de fertilizantes e adjuvantes, desenvolvendo produtos como aditivos, agentes quelantes e complexantes, aminoácidos e tantos outros, sempre acompanhando o que há de mais moderno em tecnologia sobre fertilizantes. Entre em contato conosco em www.mojiana.com e saiba mais. Pecuarista, aumente a sua rentabilidade com mais qualidade na alimentação do seu rebanho. Conheça Lenox, cultivar de trigo exclusiva para pastagem. Ela apresenta uma elevada produção de matéria verde, excelente palatabilidade e alto teor de proteína. Converse com seu assistente técnico de confiança e se surpreenda com os resultados. Biotrigo Nutrição Animal. Nossa ciência. Seu resultado. A agricultura mudou. E nós também mudamos. Melhoramos e evoluímos. Conheça nosso site. www.fba.eco.br Conheça nossas soluções para as mais diversas culturas. Estamos no mercado há mais de 10 anos promovendo o aumento de qualidade e produtividade. Conheça a FBA. Força Brasil Agrícola. Solicite a visita de nossos consultores técnicos. Encontrar um amor nesta vida é um privilégio e o Rei do Gado que vocês vão ver agora teve esta oportunidade. Conta que casou com a menina mais bonita do baile e eles moraram em uma casa que também é um espetáculo. Quem vê de longe logo se impressiona. A casa em tom de verde com detalhes em branco é obra-prima da arquitetura de outros tempos no interior de Bom Princípio no Rio Grande do Sul. Tão linda quanto a história vivida aqui por seu Oscar e Dona Nísia que faleceu ano passado após um derrame. Um amor que virou saudade. Muito, muito, muito. Eu ia dar tudo que eu tenho se ela podia voltar de novo. Os olhos brilhantes lembram de outros tempos quando a principal rede social eram os bailes da colônia. Foi lá que um dia o agricultor viu a futura esposa. Os detalhes estão vivos na mente como se fosse hoje. Nós com medo para buscar uma moça para dançar daí eu disse olha ali tem uma moça é a mais bonita do salão. É, tu acha assim? Eu vou agora lá vou lá buscar ela vou dançar eu vou falar isso para ela. Não, eu segurei ele segurei ele para ele não ir falar e aí ele foi e falou daí ela me começou a olhar e rindo daí eu pensei opa eu acho que é para ti mesmo daí eu fui dançar com ela e aí deu tudo certo comecei a namorar ela. Foram quase 70 anos de casamento e 11 filhos todos criados nesta casa. O terreno foi comprado pelo pai do seu Oscar em 1909. Primeiro o patriarca construiu essa primeira parte a segunda que se torna mais imponente é de 1925 ou seja vai completar um século em breve. Mas eu já nasci nesta casa eu nasci em 1931 e ela foi feita em 1929 1925 a casa então eu já nasci nesta casa aqui parte nova mas hoje já está velho pois eu comprei essa terra em 57 em 1957 eu comprei dos meus irmãos e do pai essa terra de 18 hectares. Os pais do Oscar moraram junto aqui até a década de 70 quando faleceram. Imagina só com os pais e mais 11 filhos era uma casa sempre cheia. Essa mesa aqui era pequena nós era entre 14 na mesa para meio dia e de noite os pais junto ainda tinha de ter comida em cima para tanta gente mas Deus abençoe porque tanta gente tem mãos fechadas rezando e aí a bênção veio em tubro. Nossa quando o pai começava a fazer um pão para os filhos para cada um quando nós era bem menores ainda quando depois eram maiores já sabia fazer mas quando ele começava a fazer daí quando terminava no último primeiro já queria outro pão para comer daí até chegar a vez do pai para tomar café era demorado e a mãe tomou um banho muito banho nessa banheira muito às vezes sete juntos ali dentro esvaziava a banheira era muito divertido a gente brincava estudava trabalhava era muito muito legal meninos eram um quarto e as meninas no outro e daí fazia muita muita brincadeira não isso até noite a gente estava cansado a gente estava e tanto que brincava sim brincava trabalhava a renda sempre veio da agricultura planteou de alfafa a criação de porcos mais tarde lá por 1986 seu Oscar comprou o primeiro touro zebu para trabalhar com a venda de bezerros o que rendeu a ele o apelido de rei do gado isso é por causa do chapéu que eu era muito parecido com aquela novela que tem o Facundes antigamente eu tinha uns 60 65 bichos e hoje nem 20 mas há tempos atrás a gente tinha muito mais era agricultor na roça principalmente alfafa até aqui é muito para alfafa e a gente sempre vendia bem dona Anísia faleceu em julho de 2023 quando seu Oscar também estava internado por problemas de saúde ela veio me visitar no hospital eu já tive vários dias pelo quinto dia em seguida ela veio me visitar o filho Paulo trouxe sempre ela me segurou a mão como nunca e me deu um beijo e disse tchau chete fez moia e daí ela foi em boia e olhei assim ela caminhando e eu sentava na cama e daí um pouco adiante ela caiu pegou um derrame coisa assim essa eu não esperava isto me lembro cada hora a primeira palavra que ela perguntou o meu nome e a última que ela falou que se pra dizer se despediu de mim falta falar ainda da outra antiguidade aqui do sítio esse eicher a diesel quando foi que o senhor comprou esse trator comprei em 1961 e um e 23 de fevereiro vai fazer aniversário era novo novo sério quilômetro importado da alemanha tirou da fábrica sim sim não da fábrica não eu comprei em porto alegre ele tinha o seu vendedor em porto alegre e na época tinha outro trator aqui no município por aqui perto não foi o primeiro trator que chegou pra cá então vamos lá mostra pra mim como é que funciona não e olhando assim não dá pra dizer que já tem muito mais do que 50 anos esse trator sim 60 e pouco 60 60 e pouco vamos ver você vai pegar na chave sim tem o fenômeno de quando está gravando quando está gravando geralmente tem alguma coisa errada tem alguma coisa errada vamos pedir ajuda para os universitários aqui pra ver o que aconteceu vem cá tem segredo aí pra ligar não não tem segredo é o jeitinho da chave agora sim e o senhor trabalhou muito com esse trator muito muito esse trator trabalhou muito porque não tinha outro naqueles tempos e aí tinha muito serviço com ele e nunca ficou com medo de tombar nos morros aí nunca por aqui perto não tem morro assim tudo barça não contente apenas com a relíquia há três anos seu Oscar negociou esse trator com o filho foi na concessionária e tirou esse outro trator também novinho até o revendedor falou pá mas a pessoa mais velha até hoje que comprou o trator tinha 77 anos e agora o senhor dá quase com 90 e compra o trator de nós é sinal que a nossa marca é boa ele falou o rei do gado também é um colecionador de abelhas sem ferrão tem mais de 30 caixas no quintal até os 90 anos conta que tinha uma saúde de ferro mas agora já sofre com problemas do coração e pressão baixa mas pelo menos três vezes por semana ainda sai de trator pela vizinhança até o cemitério onde a esposa está enterrada e ela segue sendo a menina mais bonita do baile na memória hoje de manhã ainda foi de trator ali perto dela no cemitério falar com ela rezar para ela ela está ali numa foto bonita e assim foi tudo daí eu gosto muito de ver assim as plantações o milho a alfafa que eles ainda tem por aí o gado tem que fazer um pouco de física porque ser entregada também não adianta você tem que fazer movimentar o corpo ouvir essa história do seu Oscar deixa a gente com o coração apertadinho mas essa infelizmente ou felizmente é a única certeza dessa vida que ninguém sobra para semente mas na volta no próximo bloco a gente vai mudar de assunto porque é hora de receita e nesta semana tem bolo rio-grandense bolo coberto com amendoim já já a gente ensina o passo dessa delícia a segurança a segurança que você merece está aqui na Bonin oferecemos uma ampla seleção de pneus novos e recapados para automóveis caminhões e máquinas agrícolas garantindo sempre a qualidade de todos os processos onde todos os profissionais são qualificados além da venda de autopeças e mecânica agora a Bonin realiza manutenção de câmbio automático e geometria de caminhão há mais de 30 anos percorrendo o caminho da qualidade e confiança Bonin coletora de forragens Pocuda Solution solução completa para o corte de silagem com exclusivos sistemas de processamentos de grãos Cracker e Ripe Cine que garante a qualidade do pegado e rendimento da silagem proporcionando excelente qualidade na alimentação do seu rebanho entre em contato e saiba mais ROA a inovação que o campo precisa no campo tem coisas que o tempo não muda mas tem outras que estão sempre mudando e fazendo crescer a lavoura o rebanho a produção e o Cicobi faz parte dessa evolução dando apoio transformando a vida de quem também tem raízes nesse chão é por isso que cooperar com as mudanças no campo vai ser sempre a nossa maior tradição Cicobi somos feitos de valores Bolo saindo quentinho do forno com uma cobertura de brigadeiro com amendoim que tal aí? Confira o passo a passo Meu nome é Alice Zimmermann Assin moro aqui em Alto Ribeirão Pacas Aurora e o bolo que eu vou ensinar é o bolo Rio Grandense peguei de uma amiga peguei de uma amiga e gostei e faço sempre gosto porque é fácil de fazer é tudo na batedeira e o recheio daí também é fácil de fazer já vou explicar como mas é bem facinho daí eu vou colocar os ingredientes dois ovos uma xícara e meia de açúcar daí eu vou bater colocar meia xícara de manteiga eu bati aqui junto meia xícara de amido de milho uma xícara e meia de trigo daí eu vou misturando meia xícara de leite vou colocando o resto da meia xícara daí eu boto uma duas colherzinhas assim de fermento pra bolo daí mexer pra misturar o fermento só despejar na forma é antes daí eu mintei a forma botei farrinha trigo pra não grudar só levar pra assar pré-aquecida a 250 até que ele ficou dourado daí eu coloco no 150 deixo mais um tempinho no 150 daí o tempo assim eu nunca marquei daí tem que ver cada um seu forno seu forninho né como é que ele funciona né daí tá tudo certo 15 minutos no forninho agora eu vou tirar ele já tá bom é um bolo bem bem rápido ó já desagrudou aqui ó tá já tá bom então agora eu vou fazer a cobertura aí eu vou colocar uma caixinha uma caixinha de leite condensado uma colher de margarina eu coloco duas colheres de leite aqui junto na cobertura sete colheres de chocolate é o pó de chocolate daí agora tem que deixar ferver quando ele tá em ponto daí vamos botar o amendoim só não pode deixar ferver demais se deixar ferver demais daí ele fica puxa puxa né ó ele puxa assim ó daí ele meio que desagruda embaixo assim ó daí é só desligar aqui ligar o fogo colocar o amendoim eu tenho aqui duas xícaras de amendoim prontinho agora é só pôr a cobertura no bolo é bem fácil pode ver que ele não é muito duro porque se deixar demais aí não consegue espalhar eu coloco na geladeira daí mas isso se quiser né se não nem precisa pode puxar fora mas se botar na geladeira dele fica bem geladinho fica bem gostoso vai experimentar pra ver se ficou bom muito bom eu recomendo é com essa delícia que a gente se despede de mais um Vale Agrícola tenha dias produtivos de trabalho a gente se vê até mais Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto